A operação envolveu policiais militares, federais, civis e o apoio do helicóptero da Polícia Civil de Santa Catarina. A ação começou após policiais federais terem ordem de parada ao motorista desse carro em atitude suspeita. A tentativa de abordagem foi na BR-280, no trevo de acesso a Marmeleiro. Porém, segundo a polícia, quando o motorista percebeu a presença deles, fez um cavalo de pau e seguiu o sentido contrário. Iniciou-se então o acompanhamento até aqui, na comunidade de Linha Pocinho. No local, o motorista da viatura da Polícia Federal perdeu o controle da direção e capotou. Três policiais sofreram ferimentos e foram encaminhados a atendimento hospitalar. Já o motorista do carro que estava sendo acompanhado abandonou o veículo, depois que ele apresentou problemas mecânicos. O suspeito iniciou uma fuga a pé em áreas de mata. Policiais fizeram buscas durante toda a tarde. No carro, de acordo com a polícia, nada de ilícito foi encontrado. Ainda durante a tarde, o fugitivo chegou a uma residência onde pediu água e roupas. Após se trocar, ele fugiu e não foi encontrado. O carro foi levado até o destacamento da Polícia Militar em Marmeleiro. Os motivos da fuga ainda não foram informados pela polícia.